Olha pessoal, coloquei comida e eles vieram, estava tudo seco e não tinha comida nenhuma. Coloquei comida, coloquei água, água está lá, um já foi beber. Tico-tico, mais comida aqui em cima, olha o tico-tico lá no chão. Tem um sofrer cantando aí, olha o tanto. Quenquen, pombinha, gom de parro, sanhaço, cardeal. Tá bonito, não tá? Olha os bichinhos bebendo água, cadê? Olha como é que tá ali. O celular tá pitando aqui, olha o nojenteza. Olha a pombinha. Pombinha branca. E elas brigam, viu? Pensa nos bichos valentos, essas pombinhas. Elas preferem brigar do que comer. Estão lá tomando água. Tem mais tico-tico aqui hoje, viu? Não, tinha nenhuma, chegou quem quem, ó. Só tá vindo. É a festa. Colocou milho. Vamos ver se eu arrumo outro tipo de comida pra ele. Arroz, pisada, alguma coisa assim. Ó, o milho é mais barato. Tô chegando quem quem, ó. Cheguei aqui, tá? Tá uma cantaria, dois, tudo atrás de comida. Quando eu vi o barulho do meu carro, já vieram todos. Vou mostrar aí tudo que tá acontecendo no nosso sítio, viu? Vai seguindo aí. Bora ver se aparece mais alguma novidade aqui hoje.